Olá e sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Joana e estou a decorar na nossa casa uma divisão de cada vez. Hoje vou-vos contar a melhor notícia que eu recebi em 2020. Vou ser tia! Estou super, super contente. O meu Mano e a Catarina, a minha cunhada linda, vão ter um baby e estão super felizes. Eles estão super in love e eu adoro, adoro ver o amor deles a crescer e a terem agora um bebezinho lindo. E isto são duas das pessoas mais especiais para mim. Eles são os meus cheerleaders, estão sempre a apoiar-me, estão-me sempre a dar força. E claro que eu me ofereci logo para ajudar a decorar o quarto. Esta é a grande surpresa que eu tinha para vos contar. A nova série do canal vai ser então o quarto do bebê. A casa do meu irmão e da Catarina é uma casa alugada. Portanto, o quarto do bebê vai ter assim algumas restrições e alguns desafios. Mobílias que vamos ter que manter, outras que vamos ter que adaptar. Mas acho que vai ser super giro para vocês ver as soluções que nós conseguimos arranjar e talvez também adaptarem as situações que vocês tenham em casa. Temos imensos DIYs planeados para o quarto do bebê. Mas para o primeiro DIY precisava de alguns materiais. E eu sabia que havia um sítio que provavelmente ia encontrá-los. Então decidimos ir às compras, à Feira da Ladra. Vou-vos mostrar agora uma montagem toda lindinha do nosso dia de compras. E no final vou-vos mostrar o que é que comprámos. Música 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 O que é isso? O que é isso? A primeira compra que fizemos não foi propriamente uma compra para o quarto, foi uma compra para a mãe e para a tia. Entramos numa loja cheia de cerâmicas lindas de morrer e não conseguimos resistir e comprámos cada uma uma caneca. Esta caneca foi a Catarina que me ofereceu e eu ofereci uma bastante parecida. Nós adoramos este tipo de cerâmicas, portanto não conseguimos mesmo resistir. A loja chama-se Armazém das Caldas e cada uma das canecas custou 12€. A segunda compra que nós fizemos foi este chapelinho, que parece mesmo um chapéu de bebê, portanto não conseguimos resistir e tivemos que trazê-lo também. Ele é super bonito, tem este tipo de trabalhado que nós adorámos e que achámos que vai ficar mesmo bem assim pendurado numa parede muito boho. Este chapéu? Este chapéu eu já não me lembro muito bem quanto é que ele custou, mas penso que tenha sido à volta dos 8, 12€ mais ou menos. Mas penso que eram 8€. Depois, a outra coisa que nós encontramos foi aquilo que realmente íamos à procura, que foi este cesto. Este cesto é super simples, é um daqueles géneros de cestos que nós utilizamos para pôr o pão, pelo menos em Portugal é essa a tradição, é pôr o pão na mesa nestes cestinhos. A minha ideia é fazer um upcycling deste cesto e fazer um DIY mesmo giro, portanto fiquei muito contente, conseguimos encontrar isto. Este cesto custou 3€, portanto foi baratíssimo. Um ótimo começo para um DIY. Depois, a última compra que nós fizemos já não foi bem na Feira da Ladra, já foi à saída da Feira da Ladra. Estávamos dentro do carro e passámos por uma lojinha linda de morrer, cheia de coisas lindas, logo ali à porta. E eu e a Catarina dissemos logo, não temos que parar, temos que ir a esta loja. Então ela ficou dentro do carro com 4 piscas, em segunda fila, enquanto eu fui a correr à loja e valeu super a pena, porque encontramos uma coisa linda, linda, linda. Encontramos este elefante. Oh pá, não é a coisa mais linda? É pá, é que é mesmo, mesmo lindo. Este elefante custou 27,5€. Para um trabalho super manual e tão, tão diferente, valeu-me muito a pena. E foi amor à primeira vista, como é óbvio. Estas foram as compras feitas na Feira da Ladra, mas ainda quisermos aproveitar que estávamos ali na zona e descemos até à baixa para ir à Feira dos Tecidos. Isto por uma especificidade de tecidos para o próximo DIY. Então, a Feira dos Tecidos tem algumas oportunidades onde eles vendem retalhos de tecidos antigos ou de tecidos que já não têm estoque. E esses retalhos são muito mais baratos e valem super a pena para projetos mais pequenos. Como não é uma especificidade de muito tecido para os próximos DIYs, decidimos então vasculhar a zona dos retalhos. Encontramos este tecido, que é assim num tom bege e que depois na parte de trás é um tom castanho, o que vai dar imenso jeito para o próximo DIY. Este retalho tem 1,5m e custou-nos 9,95€. Depois comprámos dois retalhos deste tecido, cada um tem 1,40m mais ou menos e custou-nos cada retalho 9,95€. Não achei super, super barato, mas acho que vai valer a pena, é um tecido com muito boa qualidade e era um tecido mesmo como nós queríamos, assim, às risquinhas. Ainda não sabemos muito bem o que é que vamos fazer com este tecido, mas há de surgir algum DIY para este tecido também. E pronto, estas foram as nossas compras, espero que tenham gostado. No próximo DIY vou utilizar este cestinho e este tecido. Portanto, se tiverem algum palpite do que é que vem aí, escrevam nos comentários. Se gostaram do vídeo, façam like, que ajuda bastante o canal. Se quiserem ter acesso a alguns sneak peeks do que é que se vai passar com estes próximos DIYs, podem-me seguir no Instagram. Se ainda não subscreveram o canal, subscrevam para não perder todos os DIYs que vêm por aí. Por hoje é tudo, vemos no próximo projeto. Beijo, beijo. Tchau. A nova série do nosso canal, nosso canal, não, não é o canal, é... Temos imensos plane... Vou-vos mostrar agora uma montagem de... A minha ideia é fazer um upcycling deste cesto e fazer um DIY.